e fala galera do dinossauro foi quem fala com vocês é o dinossauro e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos trazer aqui uma game play de doom é isso mesmo eu não achei que eu fosse trazer em empresa esse jogo mas eu vou isso tudo aconteceu porque eu estava aqui navegando no snap map que é uma das funções do jogo um dos modos aliás do jogo onde você pode criar mapas e compartilhar eles na rede e eu estava jogando um mapa que alguém criou aí que se chama karls first day ou traduzindo o primeiro dia de karl e o resto do vídeo vai mostrar mais ou menos do que se trata esse mapa que tem uma historinha super legal espero trazer mais mapas assim então enjoy do vídeo aproveite o vídeo e e começou o welcome to hell karl behind those doors to give the enemies you never good luck ha 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 isso aqui não é um inferno né parece mais uma base em marte vamos lá karl vamos lá karl o caramba tá vindo do céu tá caindo do céu oh isso vai velho não conseguiram o resto que demora eu acho que isso é totalmente para ser fácil só vai para a final consola e recebe sua recompensa escuta a música batmar cancete é isso aí então eu vou mostrar batmar cancete que é bem assim links para o nicho ouescão incredibly interessante a música aqui é o mod ver o que acabal entendeu oi assim uciones 3 Vamos ver o que você se tornou. Vamos ver o que você se tornou. Toda vez que eu erro um tiro no jogo eu falo se eu não tivesse sentido errado. Sai, briga. Puta que pariu, é assim, é? Ai, cuidado, Carl. Boa, Carl. Tá com pouca vida, né, Carl? O que é que está porra? Ah, eu queria que dropasse um pouquinho de vida pra mim, hein? Ah, tem um pouco aqui. Aqui também tem um pouco. E aí, pra onde que eu vou? Pra cá? Ah! Ah, tá. Ah! o preso que pare o que é isso é bate marcando night agora a chave ruski card como que o cara fez isso velho e aí eu já inseri que card a mãe eu tô começando a ficar com medo sério errói e tá futebol O que está errado com essas portas? Tem alguma espécie de puzzle aqui? Tem que apertar triângulo? Você realmente pensou em guardar? Você realmente pensou em guardar? Bom pensar, Carl Eu não sou um Carl Não é mesmo um shotgun blast Por esse hielo, blá 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 O que? Meu Deus Esse jogo... Cara, esse mapa do Carl aqui é topper Vá lá Escute, Carl Eu tenho minha arma de princesa Blá 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 Não toque em nada Tá bom, é aquele negócio do cugu Sabe que você tem que passar o negocinho Sem encostar nos can... Tá bom Não encosta em nada E você me enche de arma E eu não posso pegar nenhuma, não é? Entendi Tá bom, eu não vou pegar nenhuma Enfimamento iniciado Enfimamento iniciado Mano, você pode... Blá 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 Já sei o que você vai fazer Já vai dar um monte de inimigos e tal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Acho que... Doom needs more Carl Ficou ótimo Só precisava um pouquinho de lane também Podia ter o lane Você joga de 2 e aí tem o lane, tá ligado? Pô, podia hein mano Cadê o resto da galera? Eu não posso ir pra cá ainda, né? Não Cara, amei esse carro, velho O cara é firmezão Ó, vou catar esse aqui pra mim, filho Pera aí Esse aqui é o quê? Pega o Rocket Launcher Vai por mim É melhor Ai caramba, eu não vi Eu não tô vendo, vai Se foder Se fosse no PC Se fosse no PC Não tinha tomado esse soco Tem mais ninguém aqui em cima? Tem mais eu acho Pra lá Cara, aqui ó Ah, que droga, meu Vamo lá, Carl Você tem mais um Você tem mais um E aí, cadê? Tá ali ó Acabou? Não Não, agora que é o último evento de onda Entendi Vai Viu? Foi bom ter pegado o Rocket Launcher Ai, filha da mãe, cara Eu sabia que eu ia pulando assim Eu posso só mais um, né? Ó, se eu ouvi meu headset bem, ele tá por aqui Ô, viadão Com a mão Um Como é que eu ia pulando? Que Tá ali ó Qual é o suporte de TOEIX? É Não Não Certo, que Tchau Não 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 O Eu não deveria ter feito isso. Calma, você é tão estúpido. Tá vendo, calma? Você não escuta as ordens do comandante. Acontece isso. Se o comandante ficar ainda pra caro também, pra ver se não não vai. Desculpa aí, galera. Foi mal, mano. Vai, acabou já, vai. Saiu da sala, acabou. Você nunca mais... Mas... Tá. Não, eu volto então. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Vamos passar correndo. Oh, você conseguiu. Hooray! Just give me a second to set up this next room. Ative some of these. A little of these. O que você tá fazendo aí, mano? All done. All right, you can come now. Come in, come in now. No, blá, blá, blá. Presta, consulta o Win. Aí, eu vou lá no Play 4. Suspeito demais, você não acha, não? Eu acho, mano. Muito suspeito. Mas... O que que eu tenho a perder, né? O jogo tá mandando eu fazer isso. Então, eu faço. Agora, corre, velho. Victory. Mentira, você não tinha aparecido assim. Just kidding, Carl. Olha essa música. Então, eu vou manter ele ali. Tem um vidro aqui? Ah. Tá de bolsa, então. Uma hora ele morre. Só vou escutando a música, Gil, só. Ah, mas de 20 em 20 vai demorar um pouquinho, vai não? Espera ele ficar azul de novo, que eu devo salvar lá e dar um tiro. Ah, entendi, eu tenho que ir lá. Então, eu vou. Palavrões. Por que você já morre? Ok. Ele é o seu víctima de consola. Enfim. É esse mesmo? Nossa, o cara tá com raiva do Carl, mano. Você acha que eu... Tá bom. Ganhei. What the fuck? Ou seja, essa morte, esse suicídio, o suposto suicídio do Carl, significa que na verdade ele perdeu. Olha que triste. Agora eu quero um Doom The Carl's Legacy. Só isso que eu quero. Eu quero um Carl's Second Day. É history, funny, fun, comedy, Carl. As tags. Eu vou procurar mais, cara. Spooncastro. Ele provavelmente nem é USA. Mano, amei o Carl, velho. Na boa. Bom, então é esse o vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo, por favor. Não esquece de avaliar. É muito importante comentar também. Comente o que você achou. No final do vídeo dá pra você ver as tags e o nome também, bonitinho, escrito, pra você jogar o mapa, caso você se interessou em jogar. Mas, enfim, então, se você gostou, não esquece de avaliar, comentar. E se é novo no canal, se inscreve aí, cara. A gente se vê no próximo vídeo de Doom Snap Map. Tchau, tchau.